As pessoas pregam muito sobre o filho pródigo, falam sobre o filho pródigo, é muito bonito, né? Porém, nós temos que falar um pouco sobre o pai do filho pródigo, né? Imagina uma mensagem falando, os pregadores que pregam aí, né? As pessoas que são leitores da Bíblia, que gostam de pregar uma boa palavra de Deus, agradável às pessoas que estão ali recebendo essa palavra. Imagina pregar sobre o pai do filho pródigo? Porque no meu raciocínio aqui, o filho foi embora, só que eu creio que o pai dele não esqueceu dele em um minuto. Eu creio que no coração do pai ardia uma esperança de ver o filho voltando. Eu vejo o pai, imagino eu, digo eu, não diz a Bíblia, o pai todos os dias olhando, será que o meu filho um dia vai voltar? Será que o meu filho um dia vai se arrepender? O filho pródigo, ele voltou depois de comer lixo, de comer lavagem. Só que eu imagino a alegria do pai, do filho, que quando receber, recebeu o filho e o outro irmão, aquela coisa toda, ele, peraí, e pegou, foi a melhor roupa e tirou o anel e colocou e fez festa. Nós temos que falar de um pai também, que sofreu um período. Nós vemos vários pais, aí o meu amigo Rogério, pastor Marcos, Letícia Alves, ao telespectador que está nos acompanhando, os pais que estão sofrendo por causa dos filhos, que estão nas drogas, não é só o filho que está sofrendo, não. A mãe sofre, o pai sofre, o pai que deu a vida pelo filho, deu banho, deu carinho, levava para a escola, andou e aprendeu, ensinou a andar de bicicleta, de andar, colocava comida na boca, tudo hoje, vê o filho traficando, roubando, matando, sendo morto. É triste. Lembrando dessas histórias, eu quero chamar a sua atenção para ver comigo aqui agora, na tela do Veracidade, a história de uma jovem. Essa jovem, ela se chama Fernanda. A Fernanda é esposa do meu amigo vereador Leonardo Silva Glória, ela tem dois assessores do marido dela que está aqui agora, ela não via a mamãe há 25 anos, e ela conseguiu, trabalhando, lutando, conseguiu visto para ir até os Estados Unidos. Pegou uma licença do seu trabalho de 30 dias, tudo dentro da legalidade, e viajou para os Estados Unidos. E chegando lá, eu quero que você acompanhe comigo agora e se emocione com essa história de mãe e filha separadas há 25 anos. E o reencontro, você vê agora na tela do Veracidade. Solta. E o reencontro, você vê agora na tela do Veracidade. Hoje eu faço um abraço. O Senhor, minhakei, eu não vou conseguir mais. E o reencontro, você vê agora na tela do Veracidade. E o reencontro, você vê agora na tela do Veracidade. Você tem um abraço. É muitos anos né mulher? Pelo amor de Deus Mas Deus é fiel Mamãe que saudade desse abraço mamãe Tadinho 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 Meu filho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Obrigada Meu Deus A minha filha está tão boa Meu Deus 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 Olha que coisa linda mãe Meu Deus O que é que eu tô aqui Tem que ficar minha filha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.